Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa planta, Selene cereal Grand Flores. Solta a vinheta DJ! Solta a vinheta DJ! Solta a vinheta DJ! Bom dia pessoal, eu me chamo Carlos Alberto, do canal Colocando Verde em Nossas Vidas. E hoje eu vim fazer esse vídeo sobre essa planta, uma planta que na hora que fui pesquisar, há muita confusão, pouco vídeo, pouca informação sobre essa planta, há muita confusão sobre o nome dessa planta, muitos sinônimos dela. Ela é um parente próximo do cacto samambaia e dessa outra aqui, o epifilium occipétalo. Uma coisa bem que não tem nada a ver, mas é, ele está plantado em um substrato de terra e areia, está errado porque é uma planta epífita, vou ter que rever isso aí. Se bem que ele se adaptou muito bem, ele se adapta muito bem, ele veio bem pequenininho, está ficando bem grande. Bom, o nome dele é o selenicereo grande floros, nome popular, cacto rainha da noite. Ele é originário da Antilhas, México, América Central, é da família das cactáceas, é uma planta epífita. Como eu falei para vocês, é um cacto que tem muito pouca informação no YouTube, a gente vê muita coisa em inglês, muitos vídeos em inglês, na língua inglesa, mas não vê quase nada na língua portuguesa, eu não sei o porquê, o motivo. Talvez até porque deva ter outro nome, mas eu identifiquei ele, vi as fotos pelos vídeos ingleses, como selenicereus granfloros. Como eu falei, é muita confusão a identificação dessa espécie. A verdadeira espécie é extremamente rara no cultivo. Não sei se eu dei sorte, ela tem que vir a flor dela, quando vir a flor dela, que eu vou descobrir se ela é realmente a originária. A flor dela floresce só à noite, é uma flor enorme, grande, de aroma adocicado, tá bom? É um parente próximo do cacto salambaia, que é o selenicereus válidos, ele é um parente bem próximo dele, tá? Suas hastes agem como uma trepadeira, se ramificando. No momento, ela não tem nenhuma raizinha, porque eu estou tratando ela como se fosse pendente, mas ela já tinha uma aqui que estava com umas raizinhas, eu acho que abortou, eu estava procurando, porque ela vai soltando essas raízes aéreas e vai se agarrando a tronco, como toda epífita, funciona como uma trepadeira essa planta, né? E uma coisa, mais uma coisa que me deixou na dúvida, porque dizem que toda eufórbia costuma soltar a seiva. E vocês podem ver que essa aqui também está soltando seiva. Então, realmente, essa é uma planta meio misteriosa aqui, ó, aqui também, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não vai dar para ver. Ali também, ó. E ela soltou uma seivinha. Como eu falei, ela vai atingir nessas raízes aéreas e pode chegar até 10 metros, tá? No seu habitat, logicamente. Suas costelas são tetras, né? São de 4. Sendo que nas mais velhas podem atingir até 7 a 8. Como eu falei para vocês, o substrato, eu fiz um aqui para suculentas, mas já estou enganado. Se bem que eu não sei nem se eu vou, acho que eu até vou deixar. E eu acho que eu vou colocar num vaso pendente, porque, como eu falei, tem muita coisa desencontrada, mas eu estou vendo que ele fica pendente. Imagina essa planta cheia, pendente com flores. Então, acho que eu vou colocar ele num vaso pendente, tá? Acho que eu vou dar uma maneirada no substrato. Vou colocar mais casca de pinos, tá certo? Para deixar bem airado. Luminosidade, sol pleno, ou melhor falando, luz solar direta, porque sol pleno está demais o sol. Ele fica no sol pleno e já deu uma queimadinha aqui, vocês estão vendo, né? Já deu uma queimadinha ali. Até pelo ser um cacto, mesmo sendo epístico, mas vamos tomar cuidado com esse termo sol pleno. Vamos, eu prefiro falar, como já falei, luz solar direta, porque esse ano o sol está quente demais. Vocês podem ver que essa é uma planta de sol pleno, mas ela já começou, ela estava queimando ali já, vocês podem ver, né? Tá? Então, muito cuidado com esse termo sol pleno. Regas, como todo cacto, moderada. E ainda pior, porque se é uma epífita, como vocês sabem, ela se agarra nas árvores, não é parasita. Ela só usa como hospedeiro, mas não é parasita, gente, tá? E a água escorre, passa, a umidade fica, mas não fica encharcada as suas raízes, tá bom, gente? Apesar de ser cactos de floresta tropical, tá? Não gosta das suas raízes encharcadas. A adubação. A adubação, eu uso uma específica para ela. Eu uso forte cactos. Nesse substrato, como vocês sabem, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha no substrato. Eu coloco torta de mamona, uma colher de torta de mamona e uma colher de farinha de osso, tá? Ele se adaptou muito bem. Ele, quando veio, veio plantado. Eu não sabia que ele era um cacto epífita. Se adaptou muito bem ao substrato para suculentas. Eu acho que eu vou deixar assim. Talvez eu só, quando eu for passar para o vaso, como eu falei, vaso pendente, eu ponha um pouco mais de casca de pinos. Então, pessoal, acho que por hoje é isso aí. Falei das suas flores. Vou deixar o vídeo para vocês das flores desse cacto. É enorme e linda. Vale a pena ter esse cacto. Agora, eu não sei porque tanta desinformação, tanto desencontro e pouca informação em português em vídeos. Não sei o porquê. Deve estar sendo identificado, às vezes, como outra planta. Eu procurei como cacto samambaia. E o cacto samambaia, ele é um selenicereus também, mas é o válidos. Ele é bem mais grosso, tá? Então, não é esse aí. Também encontrei como epifilium oxipétalum, que não tem nada a ver. Que é esse aqui, ó. Que eu já tenho também, que eu mostrei para vocês. Então, muita coisa, muita desinformação, muita informação desencontrada sobre esse cacto. Mas está aí, pessoal. Passei para vocês a dica. Tenho ele. Vamos aguardar a floração. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho, gente. Não esqueça de ativar o sininho aí para a gente. Para vocês receberem nossas... Toda vez que postarmos os vídeos, vocês receberem as notificações. E deixa aquele like, né, gente? Não esqueça de deixar aquele like para a gente aí. Isso aí vai fazer a gente crescer muito o canal. Pessoal, então foi isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.